Bom dia pessoal, bom dia. Hoje estou aqui em Arco de Valdevez, aqui em Viena do Castelo. Vou fazer aqui a Ecovia, e aí retornar. Ela vai até assistindo, mas são 35 quilômetros, porém tem que ver se tem autocarro depois voltando de lá pra cá. Então vamos ver o que eu vou fazer aqui, e é isso aí, vamos lá. Caminho exuberante. E essa Ecovia aqui é muito nova. Ela tem, acho que, no máximo dois anos que foi construída aqui, aqui em Arco de Valdevez. Ela liga essa aldeia, que é um ponto mais alto da... O ponto fica 1400 e pouco, fica mais alto de Viena do Castelo. Olha só que bacana. Aqui são de passadiços, essa estrutura aqui de madeira, é realmente muito bonita aqui a paisagem. Vamos prosseguindo aí, na Ecovia, que liga Arco de Valdevez até assisti-lo. É isso aí, galera, vamos lá. É um dos pontos talvez mais bonitos do percurso. Olha só, aqui a queda d'água. Aqui em Portugal chama-se de passadiços. Tá faltando aí menos de 12 quilômetros pra chegar lá nesse estilo. Eu vou lá e vou voltar. Vai dar mais ou menos uns 42, aproximadamente. Porque 35 é o percurso de ida, mas eu peguei mais ou menos uns 15 quilômetros, onde eu soltei do ônibus. Então, isso vai ajudar. Vai conseguir fazer e voltar. Porque muitos vão e depois voltam de ônibus lá, ou de táxi, entendeu? Voltar a pé mesmo. É isso aí, galera. Porra à frente aí, se perdeu dos donos. Os donos estão lá atrás, perguntando se eu tinha visto. Apareceu, vê se ele vai comigo até o Cistelo. Depois, sei lá. Volto e tento contar que vai. Olha só que vista linda, gente. Aqui nos passadiços da Ecovia, olha só. Isso aqui deve ter um ano que foi construído. Muito pouco tempo, cachorro. Vai pular? Pular não! Tá doido? Vai morrer aí. Olha só que bonito, gente. Olha só que espetacular. Ah! Realmente magnífico aqui. Muito bonito. O cachorro tá vendo por baixo. Ué! Cistelo. Aqui tem ali Cistelo Paisagem, Ecovia, Arco de Valdevez. Mais um giro por aqui e depois retornar. É isso aí, galera. Acabei de chegar aqui no Cistelo, 21 quilômetros. Aí descobri que não tem autocarro aqui. Mas quem faz 21 quilômetros. Mas quem faz 21 quilômetros faz 42 quilômetros. Mas quem faz 21 quilômetros faz 42 quilômetros. E eu tô acostumado já. Então eu vou agora retornar. Pra conseguir pegar lá o autocarro de volta. É isso aí, galera. Forte abraço a todos. Pessoal, chamados espigueiros. Aqui no período medieval usava-se pra guardar milho, por exemplo. Isso aqui é muito antigo. Tá em 1869. Bem antigo. É isso aí, galera. Aqui, pessoal, é considerado o Tibete aqui em Portugal. É uma das aldeias mais bonitas de Portugal. Olha só que espetáculo aqui. Bom, eu vou retornar. Agora são 21 quilômetros. Tem muito mais trilhos. Mas depois eu venho com mais calma aqui. Pra fazer esse percurso. Mas dá pra conhecer bastante da aldeia já. Isso aí, galera. Olha só. Retornando agora. Mais 21 quilômetros aí, tá? Contabilizando 42. Mais uma maratona aqui em Portugal. Normal já fazer maratona aqui em Portugal. Bom, eu vou comer essa uva rosada que eu tô merecendo aqui. Depois de fazer todo esse trek aqui, continuar ainda. Uma paradinha comer uma uva aqui. eu vou comer essa uva. É... Aí... Obrigado.